E aí pessoal, beleza? Antes de mais nada, queria convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das atualizações, pregações que a gente posta, palavras, músicas e também dar um curtir na nossa página no Facebook, Hernando Fernandes Itati Bom, o que eu tenho para falar é a respeito de uma coisa que eu vivi e que outro dia eu estava refletindo sobre ela Teve um momento da minha vida que eu tomei um remédio, que é tipo uma anfetamina, né? É cloridrato de anfepramona, se eu não me engano E é um remédio que é para emagrecer, as pessoas tomam para emagrecer Só que eu não tomava para emagrecer, eu tomava para ficar louco, para ficar agitado, né? E para eu ficar mais agitado eu ainda bebia por cima Eu tomava uísque e tudo mais e aquilo me deixava como se eu fosse muito feliz, muito alegre Como se eu fosse aquele político ali Eu ia para a balada e eu ficava muito comunicativo Então tudo estava bom, tudo estava feliz, tudo estava alegre, sabe? Eu me sentia muito bem, muita euforia E outro dia eu estava passando por um momento que eu não estava me sentindo muito bem Eu estava um pouco triste, né? No momento agora E hoje em dia eu já aceitei Cristo na minha vida Eu tenho Jesus em minha vida E eu fiquei pensando Meu, naquela época eu tomava essa anfetamina E eu ficava naquela euforia tudo Ficava feliz, me sentindo bem Como se o sol estivesse o tempo todo brilhando e tudo mais Só que ao meu redor Naquele momento que eu tinha tomado aquela anfetamina Não tinha mudado nada A minha falta de dinheiro era a mesma Os meus problemas eram os mesmos Tudo que estava ao meu redor Não tinha transformado nada O que tinha transformado era dentro de mim A minha química, né? Tinha transformado por causa desse efeito Desse remédio da bebida Me excitava e eu ficava muito feliz, muito alegre Só que depois vinha aquela depressão, né? Caía aquele nível de dopamina e tudo mais E vinha aquela depressão E também problemas de saúde E assim, poderiam ter acontecido coisas mais graves, né? Então eu peguei Nesse dia que eu estava triste Outro dia eu falei Meu, eu tenho Jesus Cristo Eu tenho Sabe? Eu aceitei aquele que Que fez tudo por mim Que morreu na cruz O sangue dele Nos redime de todos os pecados Quando você crê O julgo dele é leve sobre a sua vida Então eu fiquei pensando Eu não devo Ver o dia Lógico, tem dias que às vezes a gente vai estar muito Triste com algum parente Que se foi Alguma coisa Mas na maioria dos dias A gente não pode enxergar dessa forma Entendeu? Você colocando Jesus É... Eu acho que a gente Quando tem Sabendo que a gente está salvo Que a gente está bem Está em Cristo Não há necessidade da gente temer E ter pequenos problemas Coisas pequenas Que nos tiram a atenção E a alegria de estar vivo E eu fiz um propósito Comigo mesmo Sabe? Eu falei assim Eu vou começar a acordar E falar Não, hoje o dia vai ser bom Hoje vai dar tudo certo Porque eu estou em Jesus Cristo Eu estou junto com Jesus Eu aceitei ele Eu estou bem Então quando eu comecei a fazer isso Eu comecei a me sentir melhor Entendeu? Então eu acho que muito da gente Deixar se abater e tudo mais É porque a gente não coloca a confiança Naquele que é o nosso Salvador Naquele que é o dono de tudo, né? Se você crer realmente que Jesus é o Salvador Ele está contigo A partir do momento que você aceitou ele Eu acho que não há mais momentos Para pequenos problemas Para pequenos traumas Assim, coisas que nos afetam no dia a dia Então eu fiquei pensando Meu, se eu conseguir até aquela alegria Usando droga Por que eu não posso ter essa alegria Com Jesus Cristo? Uma alegria que pode ser muito mais duradoura Muito mais saudável Muito mais completa Que não vai me trazer danos Entendeu? Então é isso que eu posso dizer para você Tente colocar Jesus Cristo Como a tua alegria Como aquele que, sabe? Te dá a mão Que está contigo Pode estar sendo um problema Pode estar acontecendo coisas Mas nele Nós somos mais que vencedores Tem a palavra de Romanos 8 Que fala Eu vou ler aqui os versículos Romanos 8, do 33 ao 39 Fala Quem fará alguma acusação Contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu E mais Que ressuscitou e está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Como está escrito Por amor de ti Enfrentamos a morte Todos os dias Somos considerados como ovelhas Destinadas ao matadouro Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois estou convencido De que nem morte Nem vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz de nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Essa palavra aqui de Paulo Paulo sofreu horrores Horrores Açoites Ele foi julgado Apedrejado Em todos os sentidos E ele não perdeu Esse vigor Essa alegria Entendeu? Por mais que tudo Tivesse acontecendo com ele Ele achava isso Uma pequena tribulação Em comparação A glória que ele teria Ao estar com Jesus Cristo Então essa é a palavra Que eu tento te passar hoje Não deixe que pequenos problemas Pequenas tribulações Tirem esse brilho Essa vida Essa alegria Você é um vencedor Em Jesus Cristo Receba essa palavra Você é um vencedor Em Jesus Cristo O teu coração Fica muito mais tranquilo Muito mais em paz A partir do momento Que você aceita Essa palavra Para a tua vida Então aceite Existe um pai Que te ama Que está A tua volta Está contigo Está vendo Seus problemas E se você Crer Dove seus joelhos Ore Converse com ele Fale Tenha intimidade Com esse pai E ele vai Te ajudar Vai te estender As mãos Tudo de bom Na tua vida Deus te abençoe É tudo que eu desejo Que você seja Muito feliz Em Jesus Cristo Abraço Se inscreva No nosso canal Tchau Tchau Tchau